Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Agora vamos estar em direção a segunda fase Como eu disse antes, eu refiz a primeira fase Só uma vezinha só Aí, porque eu, pô Quanto mais rápido eu fizer as fases, o melhor fica para editar Mais maneiro fica para mostrar os lugares Que porra Sem condições Se a saga inteira editada ficar mais demorada do que um Um speedrun, não tem condições Claro né, que tem jogo que o speedrun dura 5 minutos 3 minutos Só que porra, eu estou falando de Só que o speedrun, eu acho que o mínimo é, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas, sei lá Eu até pensei em fazer o speedrun, mas eu só consigo pensar em duas possibilidades, uma dela é largar o dedo na parada de duplicar item, como todo mundo faz no speedrun desse jogo Para duplicar o powerwine né, exatamente que ganha no, é, que ganha no, qual nome não, na missão lá do pirata, que o cara perde o filho e o filho está no barril Enfim, nessa missão você ganha um powerwine e você fica duplicando aquilo e, pô, você consegue reforço suficiente para passar o jogo um pouco mais rápido né Claro, você está com muito de força assim, só que aí né, sim vai depender de certas, né, certas habilidades e fora que né, até chegar na fase do pirata é um caminho Pô, o life ring, eu acho que eu não tenho nenhum anel, pô, não para de subir minha vida, que delícia, não botei nenhum ponto em vida ainda Já aumentei em 20 pontos de vida, opa, antes de progredir, eu vou, tô com 2 pontos, eu vou colocar logo Vou botar em range, e tudo isso aqui eu vou botar em força Aí eu vou, de longe eu consigo, ai, de longe eu consigo acertar várias flechas da galera Tô começando a precisar botar ponto em destreza também né, próximo level com certeza boto ponto lá Tô voltando pra cá, de, pras catacumbas subterrâneas Uma coisa que eu tô mó pensando em fazer também, é quando terminar isso aqui Eu tô pensando em, eu tô com algumas possibilidades na minha cabeça Rapaz, eu não vou fazer nenhuma delas, decidir uma outra coisa É, cara, tava pensando em, gravar a Skyrim, mas focar por missão Aí, assim, seria maneiro, daria um conteúdo legal, às vezes eu faço um, um de vídeos extras, sei lá, tipo de updates de personagem, não sei É, é uma possibilidade, a outra possibilidade, tá começando a pensar em fazer review de alguns jogos Que eu, caraca, ele tá ali, a espada, a espada azul, pô, nunca, nunca venci uma assim, eu acho Mas também não droppou nada, eu achei que ele ia droppar uma, sei lá, Soul Blade, Ice Blade Ice Blade, Ice Blade, Ice Blade, o cara seria 100% Brook de One Piece Eu acho que isso Não ele e eu acho que tá assim, tranquilo, viu? andata deixando eh교 rehare-me outra coisa Ah, não posso falar em fazer nada Só falta um negócio, se eu vou botar, e**** aqui E isso aqui mais pra frente, no momento que eu tiver gastado uma boa quantidade ali do meu SP a parte das múmenzinha escondendo a alma então, essas múmen conversam, 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 tem que ficar esperando até elas jogarem a alma ali abrindo o buraco eu vou e pego aquilo show de bola a galera que ataca a distância só que os malucos são espadachim aí porra, você pagou a distância, é foda né cara ok, aqui tá com certeza eu preciso de mais várias coisas né cara só que tem uma coluna de pedras gigantesca na minha frente, mais grátis, aí isso é motivo para a flecha não chegar no cara, ah esses jogos são muito mentirosos vou pegar a segunda chave bora lá, bora pro meio nunca se esqueçam que tem esses é 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 antes ver se foi o que eu me saí melhor ok ai batido um joelho aqui ok esses slides, pô os plantadores, pô os nocebo então tomar dano numa porrada e ele deu uma xp e pô tem que uma distância boa né cara ai ai vou te falar eu to ligando muito cara não sair a voz do meu irmão falando alto caralho eu to fundo pelo amor de deus fecho tudo para ter silêncio mesmo assim não da para ter colaboração opa foi opa foi também vou aproveitar vou usar essa valve scroll onde vai se colar não deu bom não aumenta 4 vai diminuir olha aumenta 4 de 2 estrelas e diminui 2 de força acho que vale a pena sim eu tenho que ir agora com inter equipado ali pressiono o ar que ai ó agora eu gosto de vingar né e rede viu cara ok acabou a conversa com ele conseguindo nossa bateria é muito bom contra esses conseguidos na moral é só conseguir mirar bem agora é uma área que vai ser meio ruim com arqueira sinceramente acertaram pelas flechas acertaram pelas flechas atrapalha bastante atrapalha bastante mas tudo bem opa ta na hora do chefe ok então é mecânica bem simples eu chego perto dele e caio pedra mas como eu não preciso chegar perto dele para atacar eu acho que vou ter forma de bem tranquiladinha ali ai opa achei saber mais na tudo ainda mas eu quase não morro ainda morreu e assim não sei se vocês perceberam mas até agora tipo o rei me dá 400 pontos no início e depois eu não me dá mais nada meu irmão que mão de vaca na moral para mim ele tinha que dar dinheiro a cada missão é até mesmo no momento de correr que a gente faz é mas eu acho que eu vou conseguir os equipamentos que eu tinha conseguido que eram bons eu acho que eu já equipei todos pera isso aqui eu vou dar uma olhada aqui ver se tem alguma coisa interessante para comprar mas não sei se não é legal mas porra eu estou de ar eu estou de ar eu vou dar uma olhada aqui ver se tem alguma coisa interessante para comprar mas não sei se não é mexe com vida não isso aqui que que é isso ah mas nem tem essa grana toda caraca isso aí aumenta 16 de vitalidade caraca moleque esse aqui aumenta 8 e também não consigo comprar é isso aí vida é isso aí eu vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo vou estar fazendo a próxima fase mas antes disso eu vou repetir a fase que acabei de passar mais uma ou duas vezes para o próximo vídeo para a gente ficar mais dinâmico então até o próximo vídeo é nóis